Meus amigos do canal, Robson Guimarães em mais um vídeo hoje Trazendo a atualização aqui na HX Stomp 3.70 Muitas novidades Entre elas aqui na atualização Tem essa mensagem aqui que eles alertaram Possivelmente pode dar esse erro aqui Na minha não deu, passou direto Eu tive um travamento quando ela reiniciou Ela leu o Filmware e depois Quando ela foi ler os presets ela deu uma travada ali Aí eu desliguei, liguei novamente Ela continuou e foi embora Aí voltou ao normal, beleza? Vamos acompanhar aqui as novidades, né? Primeiramente a gente vai ter aqui Amps, né? Aí eu vou estar demonstrando aqui pra vocês também, viu? Vou olhar aqui pra frente pra ficar melhor pra vocês, beleza? Eu vou ter aqui esse primeiro Amp aqui A gente vai procurar ele Já tô aqui com o HX Edit aberto Line 6 Clarity Vamos ver aqui o Clarity Vamos vir aqui em Amp Line 6 Mas geralmente fica aqui embaixo, né? A pé tem muito Amp, viu? Lá em 6 Clarity Aqui ele É, ó Coloquei aqui Amp, né? Vamos colocar Amp mais Cab, né? Deixa eu ver qual é o Cab que ele usa aqui de fábrica Tá, ele usa aqui o O Cab aqui do Jazz Chorus, né? Tá bem baixinho aqui Tá, 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 tá Vou botar aqui um pouco E ele vai estar bem baixo Ele é bem cristalino, né? . . . . . . É um amp bem cleanzão mesmo, viu? . . . Aí vamos para o próximo aqui. O próximo a gente tem aqui o Line 6 Aristocrats. Vamos ver aqui o Aristocrats. Esse aqui já tem um drivezinho que já vem nele, né? . 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 Isso é bem legal, né? Já tem mais um corpo. . . . . . . . . . E tem aqui também um canal de boost, né? Muito bom esse aqui. Esse aqui eu já gostei dele de cara. Vamos pro próximo aqui, que é o Clare Tone. Clare Tone, cadê ele? Aqui, tá na sequência. Só um pouquinho de volume aqui, que tá abaixo. O grave desse aqui é bem pouquinho. Bem brilhante ele, né? Beleza. Beleza. Beleza, ele tem um boost também, né? Bem legal. O próximo aqui a gente tem Line 6 Voltage. Vamos dar uma olhada aqui no Voltage. Vou testar os amps mesmo bem secos pra vocês, tá? Tá sem efeito nenhum, tá? A gente fica mais real aqui a parada. Próximo aqui é o Voltage, né? Vamos ver aqui o Voltage. Esse aqui também vai ter um boost nele. Esse, o médio grave é bem encorpado. Vou colocar um boostzinho nele aqui pra ver como é que fica. Próximo aqui a gente tem esse aqui, o Kinetic. 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 Vamos ver aqui o Kinetic, que já tá na sequência também, né? Esse parece que já é bem nervosinho, né? Já vem distorcido. Ele tem um boost também, né? Bem nervosinho esse, né? O próximo aqui a gente tem o Oblivion. Esse aqui pela cara dele, né? Ele já tá dizendo aqui pra que veio, né? Esse aqui pra metal, né? Bem pauleira mesmo. Um boost aqui, né? Bem nervosinho. Vamos lá pro próximo aqui, né? Baseado no Marshall JCM 800. Esse aqui é um dos favoritos aí de todo mundo, né? Tá, peraí. Bridge 2230 é o nome dele. Acho que deve estar lá pra cima, né? Bridge. Cadê o Bridge? Bridge. Bridge. Opa, o velho já esqueceu. Bridge 2203. Esse aqui, né? 2203. Esse aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui assim. Opa, o velho já esqueceu. 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 Eu gosto dele aqui com um pouco menos de ganho, né? Bem legal, né? Marshall já é um dos nubes aí consagrados, né? O último aqui a gente tem aqui dessa parte, o VitroClean, né? PV VitroClean. Essa atualização é bem grande, hein? PV VitroClean, né? A metade aqui é um pouquinho ele. Muito bom também é esse. Ele tem aqui um pré-ganho, né? E tem post-ganho também. Os que vocês forem mais gostando aí vão deixando aqui nos comentários, tá? Eu vou estar fazendo presets aí gratuitos pra vocês, beleza? Só pra quem tá assistindo esse vídeo. O próximo aqui, o S-Dip, irmão. Vamos ver aqui o S-Dip, irmão. O S, o S, o S, o S, o S, o S. O S, 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 o S O S-Drip normal. É, pelo nome aqui eu não estou encontrando não. O S-Drip normal, né? Será que tu não veio? Ou sou eu que não estou encontrando? Bora lá, bora lá. Não sei que ele esteja em outra categoria, né? AMP e pré-AMP. É para ser aqui, né? Não sei que ele tenha só AMP, né? Pode ser isso. Caramba, será que foi mesmo? Baseado no Fender Besman, hein? Não estou encontrando, hein? Eu acho que a gente vai aqui para o próximo e depois se eu encontrar a gente volta nele. Não perdi muito tempo. Será que ele pode ser aqui na linha desses lendários? Deixa eu olhar aqui uma olhada aqui. rapidão. Rapidão. Caramba, não estou encontrando mesmo. Ah tá, encontrei. É porque ele é aqui na linha dos baixos, né? Pronto, explicado. Gente, ele é para baixo, tá? Por isso que eu não estava encontrando ali. Ele está aqui na parte dos baixos. Beleza, resolvido. Aqui ele ainda diz aqui, né? Baixo AMP ou guitarra AMP, né? Eu não sei. Talvez dê para ligar os dois. Tá bom o timbre aqui. É, ele é de baixo, mas está bem legal aqui. Tá, o outro é esse aqui, mandarim, né? Use o Dripman normal no amp. Ah, aqui está assim. O mandarim 200 aqui, né? É, esse aqui é o nome radi, né? Para baixo mesmo. Aquele outro lá ainda poderia ser usado, né? A gente vai ter aqui o próximo aqui. Tem um Soap Pro Ellipse. Que esses aqui agora são caixas, né? Tá, então agora eu vou colocar aqui um AMP aqui. Deixa eu voltar aqui. Qual foi aquele que eu gostei? Foi o... Aristocrate. Achei bem legal. Aí a gente vai colocar ele e testar aqui essa caixa. Vou botar só AMP, né? Line 6. Cadê o Aristocrate aqui? Aqui. Aí aqui. Agora a gente vai colocar aqui o cab, né? A gente vai procurar aqui agora por... Sol Pro Ellipse, né? É o primeiro. É o primeiro. É uma caixa que tem muito brilho, né? E tem também o corpo, né? Bem legal. Bora aqui para a próxima aqui. Ela vai ter nas duas versões, né? A Pro Ellipse tem a single e tem também dual aqui. Baseada aqui no Sub Pro. O próximo aqui é... A gente tem aqui single e dual também, né? Capture. Do 1 de 12 aqui. Fender Champion. Bora ver aqui. É... 1 de 8. Esmalto Weed, né? 1 de 8. Cadê o 1 de 8? Esmalto Weed, o segundo. Bem brilhante essa, né? É... É... A próxima aqui tem a do... Fullerton. 1 de 12. É bem legal essa caixa. Essa é das que eu gosto. De usar, né? Tem bastante corpo. A próxima aqui... 1 de 12, né? É... Que é L4. Vamos ver aqui. 1 de 12. Que é L4. 1 de 12. 2. 1 de 12. 3. 3. 3. 2. 2. 3. 4. Bem legal também. A próxima aqui que a gente vai ter... A próxima aqui que a gente vai ter... 2 de 12. Que é essa aqui, né? Interstate. 2 de 12, né? Um... 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 bem legal ela tem uma compressão dela mesmo já gostei bastante dessa a próxima que a gente tem 4 de 12 aqui né do raios 4 de 12 aqui ela o o o o o o o A gente vai ter aqui também Greenback, né, baseado aqui em Marshall, Greenback 34, 4 de 12, Greenback 30, 4 de 12, Greenback 30, né. É, continuando aqui, a gente vai ter ainda aqui 2 de 15, Drippman, né. Bora lá. Poderiam colocar um pesquisar aqui, né, agora tem muita coisa. 2 de 15, cadê o 2 de 15? Vou botar a menorzinha aqui, fica melhor. 2 de 15, Drippman, esse daqui. Eu acho massa nessas caixas novas, né, que a gente muda, a gente sente mesmo que mudou, assim, né. Tem muitas características, né, marcante das caixas. Um anasalado bem legal nessa, né. Continuando aqui, a gente vai ter ainda Kali Power, que é essa daqui, na mesa Buggy. 6 de 10. 6 de 10. Isso, acredito que é bem legal pra metal, né. Os médiuns bem escavados, né. Tchau, 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 tchau. Eu acho que ele escolheu uma aqui pra gente deixar ela ali selecionada, né. Essa do Fullerton é bem legal, né. Vou deixar essa aqui por enquanto, né. Pra gente fazer aqui alguns testes, né. Ainda tem alguns efeitos aqui. O próximo aqui é a parte de efeitos, né. A gente vai ter aqui esse Drive, né. Price Drive. Bora lá em distortion. Price Drive, né. Baseado no Nobels ODR1. E tem aqui um corte de Grave que já vem nele, né. Evita da gente ter que cortar Dependendo do amp Aqui nesse não precisou Mais aqui Próximo aqui é pra baixo Esse aqui como eu não tô com nenhum baixo Aqui pra testar Mas é esse aqui Ele é um preamp Aqui pra baixo O próximo é esse aqui Que eu tava doido pra testar Que é o feedbacker Esse aqui eu tava doido por ele Feedbacker generoso Que ele vai ser Um gerador aqui de feedback Vamos ver aqui Se Dá pra botar ele aqui com o drive Deixa eu ver Eu acho que ele tá aqui na parte dos dinâmicos Feedbacker, beleza Eu acredito que ele Fica legal, tipo a gente acionar em alguns momentos Deixa eu dar uma Mexida nele aqui Deixa eu ver ele depois do drive aqui Como é que fica Tá, ele tem como mexer aqui, né Tem o ganho aqui do feedback Tem também aqui como eu escolher aqui, né Aumento de médio, de agudo Tem várias funções aqui Depois eu vou Tá fazendo aqui vídeos separados, tá Esse aqui com oitava Beleza Aí tem muitas configurações ainda Depois ainda vou tá testando, tá A gente vai tá só demonstrando mesmo Os efeitos Aqui quando ativa esse dry kill aqui Ele corta o som na guitarra Ele vai ativar mesmo só Agora sim, hein Aí tem algumas funções aqui Head Trigger Bem legal, né Tá, continuando aqui Ele tem muitas funções Depois eu vou tá fazendo vídeos separados aqui O próximo aqui a gente tem o bloom Line 6 original reverb Vamos dar uma olhada aqui no bloom, né Tirar aqui esse Deixar só mesmo O drive aqui do amp, né Bora ver aqui o reverb Estéreo, né Aquele aqui, esse feedback Parece que ele ocupa bastante DSP Reverb Aqui o bloom, né Aqui o bloom, né Peraí, eu quero estéreo Histérico Bloom, né Ó Galera do Oxi, pira aí, né Vou cantar aqui o decay dele Fica bem grande, né Tem também o dumping aqui, né Tchau 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 Amém. Bem legal esse aqui também, né? O próximo aqui, né? Não... Não Linear. Vamos ver aqui. É um Reverb também, né? Bastante funções aqui nele. Depois a gente vai estar fazendo vídeos separados aí, tá? Falando aí sobre eles. Ouê? Bem legal, viu? Tem essa parte aqui dos Shapes. Inverse. Gauss. Muito legal. Vamos ver esse Triângulo aqui. Bem legal, né? Muitos parâmetros. Depois a gente vai estar fazendo aí vídeos separados, tá? Conceirinho aqui do Nari e da Sinusite. Mas bora pra frente. Tá? Ele tem mostrando aqui os efeitos. Linear, logaritmo. Mostra aqui também como é que trabalha cada um, né? Então é isso. Essas são todas as novidades. Deixem aqui nos comentários. O que vocês querem aqui. Que a gente faça vídeos separados, tá? Feedback é com certeza. Vocês vão ouvir aí. Muito aqui nos vídeos, tá? Vamos fazer aqui um somzinho. Com o Bloom. Mas é que DK, né? No Bloom. E aí 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 Tem que curto, médio e longo, né? E aí E aí E aí Bom gente, é isso, valeu Até a próxima Dúvidas deixem aí nos comentários Que a gente vai estar respondendo A atualização foi praticamente Tranquila Não tive problemas assim Aparentes, só uma travadinha na Reinicialização, depois que eu já tinha instalado Mas bem tranquilo Muitos efeitos bons, vou estar testando Em breve Esse preset Eu vou estar mandando para vocês Lá no grupo do Telegram Link aqui na descrição Valeu, fui e até a próxima